Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Rei da Aquaria Plantada, meu nome é João Matias e hoje eu quero dar um aviso importante para vocês. Tive um problema muito grande aqui no meu aquário, isso aconteceu comigo e não quero que aconteça com vocês. Alguns dias atrás eu tive um sonho que o meu aquário estava vazando por inteiro, que ele tinha vazado por inteiro, simplesmente tinha encontrado o meu aquário totalmente vazio e eu comentei com a minha esposa. Então, fomos viajar nesse feriado prolongado, saímos na sexta-feira à tarde e voltamos na segunda-feira à tarde, hoje à tarde. Assim que eu cheguei em casa, eu falei, ah não, meu sonho aconteceu, que foi exatamente a mesma cena que eu vi no meu sonho, eu vi aqui no aquário. Eu tenho certeza que não é um déjà vu, porque eu perguntei para a minha esposa, eu comentei com você que eu tive um sonho alguns dias atrás, alguns dias antes da gente viajar. E ela confirmou, ela falou, realmente, você comentou. E aí, infelizmente, eu presenciei essa cena triste. O vidro traseiro simplesmente abriu até quase o fundo do aquário. Isso aconteceu, provavelmente, de madrugada ou hoje de manhã. Eu sei disso porque meu sogro veio aqui em casa, ele disse que entrou aqui na noite anterior. Bom, infelizmente, a maioria dos peixes conseguiram ficar em algum canto com água e deve ter sido um sofrimento bem grande para todos esses peixes. Você que acompanha o meu canal, sabe o quanto eu cuido desses animais. Aliás, eu só comecei no YouTube, porque a minha intenção era avisar as pessoas, os aquaristas, sobre alguns cuidados que se deveria ter com esses animais. Então, o primeiro vídeo que eu fiz era como aclimatar, porque eu percebi que muita gente acabava matando os peixes assim que pegava eles da loja e colocava no aquário de qualquer forma. E aí, eles já sofriam algum choque de temperatura, de pH, algo do tipo. E aí, então, muitos já morriam. Em 90% dos meus vídeos, eu comento alguma coisa dos peixes, falo de algum cuidado, falo de algo assim, né? E esse foi o motivo, foi isso que me motivou. Até que eu fiz um vídeo falando dos 10 peixes mais fáceis para se ter no aquário. E nesse vídeo, na verdade, eu fiquei 50% do tempo falando de cuidados que você tem que ter com esses animais. E qual foi o meu erro? É isso que eu quero avisar, isso que é muito importante. Se o seu aquário estiver com muitas algas entre o silicone e o vidro, como este aqui, como nesse caso aqui, Se o aquário for muito antigo, ou se você perceber algum vazamento, faça um reparo rápido, simples, provisório, Que eu até fiz um vídeo comentando, falando, explicando o que aconteceu comigo algum tempo atrás. Mas já procure um vidraceiro, ou alguém que faça aquário, ou então, se informe como fazer manutenção. Desmonte todo o seu aquário, tire toda a água e faça esse reparo. Então, como eu disse, eu mesmo fiz esse reparo, quando tiveram alguns vazamentos, E o reparo pode durar alguns dias, alguns meses, ou até mesmo um ou dois anos. Mas é uma coisa que você acaba contando com a sorte. Eu já planejava trocar esse aquário, comprar um aquário novo. E aí, pensei, bom, não vou fazer a manutenção nesse aquário, Porque eu já vou comprar um aquário novo. Mas aí que foi meu erro. Eu contei com a sorte. Agora, meus peixes estão numa caixa, com o filtro, que era desse aquário, com o aquecedor ligado. Eles estão lá. Mas eu não sei, por quanto tempo, que eles vão sobreviver. Porque pode ser que as bactérias aeróbicas, as bactérias benéficas, que ficam no filtro, Que ficam no alto do filtro, pode ser que elas tenham morrido, ou uma parte delas tenha morrido. Embora tenha ficado água lá, eu não sei por quanto tempo essa água ficou parada. E as bactérias aeróbicas, que são benéficas, normalmente precisam de uma circulação de água. Além disso, também, uma coisa que ajuda no sistema da água, Para que não formem os nitritos, nitratos, e gerem amônia. Além disso, também, as bactérias anaeróbicas, que ficam abaixo do substrato. E nessa caixa, eu não consigo transportar esse substrato, e colocar naquela caixa de plástico. Então, eu pretendo doar esses peixes, amanhã mesmo, ou depois de amanhã, Numa loja que fica no caminho do meu trabalho. Porque eu quero montar um aquário novo, do zero. Nova ciclagem, tudo do início. E esses peixes, que já estão aí, não podem esperar. Não tem como manter eles, com garantia de que ficaram saudáveis e bem, até que eu faça isso. Eu tenho peixes lá, que eu gosto muito, como o apistograma, que cresceu demais, os acarás-bandeiras, o neon. Mas, eu não posso arriscar, perder eles, acabar com a vida deles, Até que eu monte um novo aquário, fique mais um mês ciclando, comece tudo. Não posso deixar eles numa caixa de plástico. Então, eu prefiro doar pra alguém. E aí, então, eu vou continuar nesse hobby, não com os mesmos peixes, mas com novos peixes, E uma nova montagem, novo layout. Eu erro, eu errei também. Até quem tem bastante experiência, erra. Não que eu tenha muita experiência, mas eu gosto bastante desse hobby, sempre tento me informar. Foi uma coisa que já tinha me alertado também pra colocar cantoneiras no aquário. Mas aí, eu pensei, eu vou colocar cantoneira, vou colocar silicone e tal, pra cima e pra baixo, pra todos os lados. Só que, se vazar, como é que eu vou saber onde está o vazamento com uma cantoneira, né? Falaram de várias formas, né? Mas, como eu planejava trocar esse aquário, colocar um aquário novo, Eu não quis fazer um reparo completo. E aí, então, aconteceu dessa forma que foi um pouco trágica, né? Que foi totalmente contra o que eu defendo, né? Totalmente contra o que eu quero. Assim, nunca pensei de judiar desses animais, né? De fazer isso. Acho que vocês que já viram meus vídeos, sabem que eu não faço isso, né? Mas, acontece... É isso aí, pessoal. Eu quero ressaltar isso. Acho que é uma informação que é legal, que é útil, que é importante vocês saberem, vocês conhecerem. Se você tem um aquário há muito tempo, observe isso. Se você vê que tem silicone no meio... Observe isso. Se você vê que tem alga no meio do silicone, faça esse reparo, tire os peixes, coloque junto com a água do aquário, numa caixa de plástico ou num outro aquário separado. E aí, com calma, vai lá, tira todos os substratos, tira tudo que puder, faça o reparo. E aí, então, com o mesmo filtro, se possível, com o mesmo substrato, você inicia, faz uma nova montagem de layout, alguma coisa desse tipo. Mas não deixe isso acontecer. Tá legal? Pro seu hobby continuar legal, pro você continuar contente e pra não acontecer nada de ruim aí com seus animais. Ok? É isso, pessoal. Infelizmente, esse não foi o melhor vídeo de todos, né? Não é esse vídeo que eu gostaria de compartilhar. Mas, eu acho que é uma informação importante, algo que aconteceu comigo e eu não quero que aconteça com você. Ok? Então, um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.